A Defesa Civil Municipal realizou um ato para homenagear pessoas e entidades que prestaram apoio a cidadãos acrianos em situação de sinistro, especialmente aqueles que residem na cidade de Rio Branco. O evento ocorreu no auditório da Federação da Agricultura e Pecuária e contou com a participação de várias autoridades. O prefeito da cidade, Tião Bucalon, prestigiou o evento e falou sobre a importância desse trabalho desenvolvido pela Defesa Civil. A Defesa Civil trabalha durante as cheias, durante a seca, durante o tempo todo. Tudo é Defesa Civil. A gente vê a dedicação desse grupo, que é tão pequenininho, crescendo, se agigantando diante dos problemas que tem. Mas a nossa Defesa Civil nunca trabalhou tanto, nunca deu tanto resultado como está dando nessa nossa gestão. E eu estou muito feliz com isso. O secretário de Infraestrutura e Finanças, Cid Ferreira, explicou que esse apoio é fundamental para socorrer com rapidez todo e qualquer cidadão rio-branquense que precise de ajuda da Defesa Civil. O trabalho desenvolvido pela Defesa Civil é imensurável. É uma homenagem justa, muito justa, por esse órgão que dispõe de um efetivo muito pequeno e faz um trabalho monstruoso, grande. Tanto faz no verão, no inverno, dia e noite estão pegados, trabalhando. O presidente da Câmara de Vereadores, vereador Nogueira Lima, destacou o trabalho desenvolvido em Rio Branco pela Defesa Civil e colocou o Parlamento Birim à disposição da Defesa Civil. Então é o reconhecimento disso. E a gente agradece ao prefeito Jean Bucallon, ao Major Falcão, a pessoa que realmente marca a administração do prefeito Jean Bucallon porque é um cidadão que conhece o que é a Defesa Civil e se dedica 24 horas a isso. Naquela oportunidade, a Secretaria Municipal de Saúde montou uma estrutura grande para dar suporte a essas pessoas, como explica o secretário de Saúde da época, Frank Lima. A Defesa Civil lida com pessoas em condições de vulnerabilidade. Então, são condições que não esperam para amanhã. São respostas que precisam ser rápidas. E a saúde tem uma equipe muito forte, uma equipe comprometida com a vida. Por isso que a resposta vem rápido. O coordenador da Defesa Civil Municipal, Major Cláudio Falcão, lembrou da importância de cada um segmento do poder público e agradeceu ao apoio de todos. Nós agradecemos aqui imensamente e de todo o coração todas as secretarias que contribuíram para as ações de socorro e de resposta da Defesa Civil. E também nós não podemos esquecer aqui o nosso principal incentivador, que é o prefeito Jean Bucallon, que deu as condições, inclusive, de melhorias para a Defesa Civil para ir em busca dessa coordenação. Então, hoje nós fizemos essa homenagem e nós teremos um segundo momento ainda para essas pessoas se sentirem motivadas para o que em breve, infelizmente, nós precisaremos de todo esse aparato para poder fazer frente às ações de Defesa Civil. Legenda Adriana Zanotto